Bolsonaro declarou guerra contra o STF ontem à noite quando protocolou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, Xande de Moraes, ou GRU do STF, como você queira chamar. Mas a gente sabe que esse pedido de impeachment contra o GRU não vai prosperar. O próprio Bolsonaro sabe disso, mas o objetivo é passar um recado. A grande questão que nós vamos discutir nesse vídeo é que recado é esse que Bolsonaro está passando e, mais importante, para quem Bolsonaro está destinando esse recado. E você vai ver nesse vídeo que é um recado para várias pessoas. Para evitar que esse vídeo ficasse muito grande, eu vou dividir em duas partes. Essa primeira parte explicando para vocês o que significa esse recado de Bolsonaro e um outro vídeo mostrando que Bolsonaro vai se dar muito mal com essa guerra ao STF. Ele vai se dar muito mal, principalmente com relação a André Mendonça e também Augusto Aras. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Enquanto isso, clique no botão de gostei, deixe o seu like no canal, se inscreva e também venha ser membro da melhor comunidade do YouTube político. É apenas 1,99 por mês. Você tem acesso a vídeos especiais para membros, conteúdos adicionais duas vezes por semana. Vamos começar, então, apresentando o destinatário menos óbvio de Bolsonaro com esse recado. Ciro Nogueira. Bolsonaro mandou um recado para Ciro Nogueira, para Mourão também e para todos aqueles que acham que eles vão poder controlar Bolsonaro. Nós estamos em pleno 2021. Já 2019 passou, 2020 passou e mais da metade do ano de 2021 também já passou. E as pessoas ainda insistem que elas acreditam em compoder tutelar Bolsonaro, coordenar Bolsonaro, controlar o presidente. Não tem como controlar Bolsonaro. Bolsonaro, ele é um animal irracional politicamente, ele só age pelo instinto, ele não age de modo racional e não tem como controlá-lo. Porque todos aqueles que começam a tentar controlar Bolsonaro, ele já enxerga como alguém que é um gopista, como alguém que é um traidor e um inimigo. E rapidamente tenta expurgá-lo do governo. Foi assim que aconteceu com o Bebiano, foi assim que aconteceu com o general Santos Cruz, outros também tentaram fazer isso, o Mourão fez isso, também acreditou que poderia fazer, sofreu impeachment informal, protocolado pelo Marco Feliciano, o Sérgio Moro e agora o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira e o Mourão se reuniram lá com o pessoal do STF. Tanto que o Ciro Nogueira teve que dar explicações a Bolsonaro no início da semana. Bolsonaro perguntou o que você foi fazer lá. Ciro Nogueira falou, opa, eu fui só lá para conversar sobre os meus processos, coisas do tipo, Bolsonaro não engoliu. E ele quis mostrar para todo mundo, quem manda no meu governo sou eu. Está todo mundo pedindo para eu abaixar o TOL, está todo mundo pedindo para eu abaixar a poeira, distensionar a corda, sou eu que mando aqui e eu vou fazer isso. Foi lá e fez. Então não adianta você pedir para Bolsonaro fazer uma coisa diferente, ele vai fazer aquilo que dá na cabeça dele. E geralmente é o oposto daquilo que você está pedindo. Ele quer mostrar que ele manda no governo, que ele é forte. E esses gestos simbólicos são importantes para o gado bolsonarista. E muitos podem dizer, olha, mas Bolsonaro havia avisado que iria protocolar dois pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e também contra o Luiz Roberto Barroso. Você tem razão. Então você pode até dizer, será que Bolsonaro protocolar somente um pedido de impeachment contra o Moraes, esquecendo o Barroso, não seria uma posição que Bolsonaro mostra que ele está cedendo ou aberto a negociar para não ficar nem tudo como eu queria e nem tudo como os outros queriam? Sim e não. Bolsonaro pode ter protocolado pedidos somente para o Moraes porque ele cedeu para ali os seus aliados? Sim. Porém, existe uma outra possibilidade. Que na verdade, Bolsonaro ao protocolar um único pedido de impeachment, ele estaria focando somente em Moraes, evitando que o gado e as milícias digitais dispersassem para dois alvos. E aí tem a outra questão. Alexandre de Moraes tem dificultado a organização dos atos no dia 7 de setembro. Cortando ali... O STF tem tido esse problema. Cortando ali o PIX, evitando que os atos sejam financiados. Isso aí tem causado uma certa dificuldade no Bolsonaro. E é muito melhor quando você direciona um alvo único. E agora todos os bolsonaristas estão em cima do Alexandre de Moraes. Toda o holofote está nele. E tem uma outra questão. Esse gesto que o Bolsonaro fez, como eu falei, ele é simbólico. Ele é um gesto. E ele não visa atacar Alexandre de Moraes diretamente. Na verdade, o objetivo de Bolsonaro é cutucar o Alexandre de Moraes para que o inquérito das fake news seja abrandado. Porque aí que está o problema. Aí que está o problema. O inquérito das fake news que está no comando do Moraes, ele afeta não somente o Bolsonaro, que agora ele é um investigado, mas também os filhos do presidente. Mais especificamente o Carlúcio e o Bananinha. Se o Bananinha for preso, acho que o Bolsonaro dá até graças a Deus. Mas o Carlúcio não. O Carlúcio não. Porque passa pelo gabinete paralelo, pelo gabinete do ódio. Aí também toca nos atos antidemocráticos. Então esse é um inquérito complicado e caro para o Bolsonaro. Então o objetivo não é fustigar Moraes, mas fustigar o inquérito das fake news. Porque muitas pessoas estão chamando esse inquérito, chamam esse inquérito de um monstrengo jurídico. E apesar dele ter uma constitucionalidade, ele tem muitas críticas, muitos pontos ali que são pontos duvidosos. Eu não vou entrar nessa área do direito porque não é a minha especialidade. O que eu vou repassar para vocês é que existe discussão, que existe uma discussão ou existem discussões a respeito desse inquérito das fake news. E é o objetivo de Bolsonaro. Desacreditar, atacar e enfraquecer o inquérito das fake news que o afeta. E assim ele conseguiria, porventura, se livrar de um inquérito nas costas dele que surgiu durante a presidência da república. Porque Bolsonaro, você sabe, ele tem inquéritos e processos pretéritos ao mandato. Ele tem isso. Ao mandato. Ele tem isso. Então o que acontece? Quando ele sair da presidência da república, ele vai destravar esses processos que estão paralisados, que estão suspensos. Eles vão voltar a correr. E esses processos que estavam suspensos vão se encontrar com os processos de agora, enquanto Bolsonaro é presidente. Fake news, outras coisas e o crime contra a humanidade que vai ser protocolado no Tribunal Internacional. Então se ele conseguir se livrar do inquérito das fake news, já dá uma ajuda. E ele vai querer atacar esse inquérito a todo custo. E vai usar as milícias digitais para isso. E nós mostramos ontem como funciona essa estratégia de comunicação do Bolsonaro, passando inclusive pelos programas de televisão e rádio. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver e entender melhor essa estratégia de comunicação. Se você gostou, clique no botão de gostei. Essa foi a primeira parte, mostrando para vocês o recado que o Bolsonaro deu, o gesto que o Bolsonaro fez e para quem ele fez. Os objetivos de Bolsonaro. Só que você sabe que o Bolsonaro vai se dar muito mal com isso. Mas esse é o vídeo para a tarde e uma outra oportunidade para não ficar muito longo. Clique no botão de gostei, veja como ser membro do canal. Me siga no Instagram, canal Profileo, e também no Twitter, arroba Profileo Oficial. E aí E aí O que é isso?